Ainda que eu sofra, eu te amo Não deixa minha cruz, porque te amo Na tensão e na dor, sempre te amo Não te deixo, Jesus, porque te amo Ainda que eu sofra, eu te amo Não deixa minha cruz, porque te amo Na tensão e na dor, sempre te amo Não te deixo, Jesus, porque te amo E quando estou pensando em você Eu sinto em minha vida um vigor Porque tu és o Deus que tem